Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma palestra do nosso Summit Êxito de Empreendedorismo de 2022. Eu sou Andresa Carício, autora do livro best-seller Todo Santo Dia, também estou agora com o Toninha e o que falam sobre mim, não é problema meu. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é totalmente disruptivo e eu tenho certeza que vai causar um divisor de águas na sua vida, que é metaverso. Talvez você nunca tenha ouvido falar nessa palavra, sim ou não, mas independente disso, eu vou cuidar com você hoje das bênçãos e das maldições em nossas vidas. Você quer saber? Está animado? Então olha só, vem aqui comigo, já vai, se você estiver aí no YouTube assistindo, já curte, comenta, compartilha, que eu tenho certeza que essa palestra vai transformar ou trazer um início de transformação para a sua vida. Eu queria agora falar algo com você muito importante. Talvez você não consegue visualizar visualizar o que seja o metaverso e você não consegue visualizar porque é algo que realmente é novo. E quando você fala em metaverso, você tem que entender que é uma realidade virtual. Eu vou tentar te explicar de uma forma muito simples, didática. Se eu ver que é necessário, vou usar o flipchart para você, mas por hora eu queria te dizer que você, quando estiver diante do metaverso, você vai usar de equipamentos. Então equipamentos como óculos, muitas das vezes outras realidades que vão ser criadas, para que você possa aproximar aquela realidade que é virtual da tua realidade física. E tudo isso para criar um ambiente em que você possa ter a realidade que hoje, quando a gente vê na internet, por exemplo, ela tem, não tem profundidade, ela tem altura, ela tem ali o comprimento da internet, mas você não consegue entrar dentro. Por exemplo, quando você vai para o cinema e você coloca aquele óculos 3D, você consegue ter uma maior relação com aquele filme que você está vivendo. Não é isso? Concorda comigo? Todos aqui já assistiram filme 3D? Com certeza. Quando nós falamos em metaverso, você vai ter que entender que é uma realidade que está sendo criada, onde você vai poder fazer várias coisas. Então imagine você, atividades, negócios, estudos, lazer, entretenimento. Então quando a gente pensa, vai ser uma bênção ou uma maldição? É sobre isso que eu preciso trazer reflexão. As respostas nós não temos ainda, porque é algo novo, é algo que está sendo criado. O Marcos Ugeberg, que é quem está liderando todo esse projeto, que como você sabe, é o CEO do Facebook, ele mudou até o nome, ele coloca agora meta, né? O Facebook agora virou ali o meta, ele trouxe uma mudança de nome. E daí quando você percebe isso, o que você está vendo? Eles estimam que vai existir, por exemplo, um faturamento, uma potencialidade de se lucrar um trilhão de dólares. Você vê que realmente é algo muito, muito disruptivo e financeiramente pode ser extremamente lucrativo. Mas existem coisas ali dentro que podem ser extremamente maléficas. está até surgindo aí na internet, se o Marcos vai ser alguém que vai ser um visionário ou se vai ser alguém que vai destruir lares, trazer vícios, trazer prejuízos para a nossa saúde mental. E é isso que eu quero conversar com você. Então está todo mundo animado? Você está super animado? Vai escrevendo aqui, eu estou muito mega hiper animado. Pega papel e caneta, porque eu preciso que você, não só aqui, esteja assistindo uma palestra. Não, não, não. A minha intenção contigo é causar um processo reflexivo, porque enquanto você não reflete sobre algo, você não consegue entender. Você vai ver palavras jogadas na internet e não vai compreender. Então vem junto comigo aqui, ó. Vamos junto aqui para você compreender algumas coisas. Olha só. Quando nós pensamos em metaverso, nós já temos o conhecimento que é uma realidade que vai ser online, e você entende o que é online, ok? Todos nós hoje, a grande massa já está na internet. Desde a classe A, B e C, está todo mundo ali na internet. Então, a grande massa entende o que é internet. E o metaverso vai ser essa realidade virtual. E daí você que está aí, escutando pela primeira vez o metaverso, e eu quero ser bem professora hoje, para que você possa compreender, você vai perguntar assim, qual é a diferença, Andresa, hoje, entre a internet e o metaverso? Porque tem muita gente dizendo, ah, eu fiz metaverso disso, eu não fiz metaverso nenhum. Na realidade, estão ainda construindo aquilo lá que está na internet, aquilo lá que ainda está no computador, que você não tem uma realidade ainda com óculos, com todos esses equipamentos, que vai te aproximar à realidade que hoje você vive. Então, por exemplo, vamos agora ser disruptivo, vamos começar com a disrupção? Vai ter a realidade do sexo no metaverso. E daí você vai dizer assim, nossa, mas como é que vai fazer o sexo no metaverso? Então, o que eles falam é que, por meio desses equipamentos, do óculos, de outros equipamentos que vão ser colocados em áreas íntimas, e você, conforme ali vai, naquele espaço, porque o metaverso sempre vai ter uma ambiência, você está dentro de um ambiente, e você vai estar com aquele avatar, aquela pessoa que está junto com você, e diante das suas palavras, diante do que vocês vão conversando, diante das carícias, que você vai ser um bonequinho ali, você vai ter essas sensações. Então, tudo isso vai acontecer dentro desse ambiente. Então, por exemplo, eu quero que você imagine agora que você é fã de alguém. Imagina, alguém que você gosta demais. Eu, por exemplo, gosto muito da Beyoncé. Eu adoro a Beyoncé, acho que ela canta maravilhosamente bem. Gosto também do Brad Pitt. Muito bem. Nessa realidade virtual do metaverso, você já tem, inclusive, isso já é uma realidade, você já tem lotes que você pode comprar, condomínios, que estão sendo vendidos por valores absurdos, astronômicos já. Então, você, digamos que descobre que a Beyoncé, o Brad Pitt, eles compraram um lote no condomínio X que vai ser disponível lá no metaverso. Muito bem. Você compra também isso. Você vai comprar com criptomoedas, enfim, por quê? Porque são... é uma realidade virtual. Então, o dinheiro que você vai usar para comprar e estar nisso tudo é o dinheiro virtual, ok? Está dando para entender? Está fácil? Então, show. Aí, você vai entrar dentro desse condomínio e você lá, caminhando com o seu óculos, mas para você é uma realidade, você vai encontrar o Brad Pitt, você vai encontrar a Angelina Jolie e daí você vai conversar com eles, vai ficar amigo deles. Então, é uma realidade em que ela vai trazer uma aproximação, por exemplo, de pessoas que talvez na sua vida você jamais conseguisse conhecer. E daí você que está me ouvindo agora, você diz, nossa, Andressa, isso aí é muito show, isso é muito legal. Olha só, tudo na vida, ouve bem o que eu vou te falar, tudo na vida tem ponto positivo e tem ponto negativo. Vai depender de tanto que você usa algo ou não. se eu uso o metaverso para ajudar no meu ambiente de trabalho e aquele uso faz com que eu consiga me conectar melhor com o meu funcionário, com o meu colaborador, eu como líder. Porque uma coisa, como hoje já acontece, é eu abrir um Skype, um Zoom. Outra coisa é você, dentro de uma reunião, você está sentado ali, de fato, sentindo todo mundo, porque você está com um oclinho ali, um óculos que não é um oclinho, eu estou dizendo um oclinho para você facilitar a sua compreensão, mas é um óculos que vai te trazer uma realidade humana. Então, isso é legal? Isso é show. Agora, digamos que você só faz reuniões agora por meio do oclinhos. Isso é show? Não, isso não é show. Por quê? Porque, olha só, existem muitos malefícios e maldições em uma realidade que não é uma realidade humana. O ser humano, ele surgiu para ser humano. O ser humano não surgiu para ser uma máquina. O ser humano não surgiu para ser uma fuga. Cada vez mais, as pessoas fogem de suas realidades, porque não conseguem dar conta delas. Então, se eu só entro dentro de uma realidade virtual, por exemplo, eu vou ficar obeso. Por quê? Porque antes, você dentro de uma empresa, um líder, por exemplo, ele caminhava, ele ia de um setor, ele ia para outro. Eu vejo, por exemplo, o Geraldo Rufino, que também está dando palestra aqui junto conosco. O Geraldo, eu vejo ele quando ele está na JR. O Jean Guierdiniz também. Ele anda, vai para um canto, vai para outro. E quando está lá no ser educacional, vai para uma coisa, vai para outra e visita um departamento. Se você entra só dentro dessa realidade virtual, você não vai fazer mais isso. E o que é que isso acontece? Obesidade, falta de modificação do corpo, menos oxigenação no cérebro, mais ansiedade. Então, você vai ficar cada vez mais uma pessoa ansiosa. E isso é estudo científico, porque a partir do momento que você botou o oclinho, ou a partir do momento que hoje nós não temos o oclinho, nós temos a internet, e a gente fica o tempo inteiro com estímulos externos, principalmente da visão, porque nós temos vários receptores sensoriais, milhões deles, e a maioria encontra-se na visão. Olha a seriedade disso. Dizem que a gente tem mais de 11 milhões de receptores sensoriais, do quais mais ou menos uns 10 milhões estão aqui na visão. Olha a loucura disso. Então, o nível de ansiedade que você vai ficar vai aumentar 10 vezes mais. E isso é muito sério, porque o Brasil hoje é o país mais ansioso que existe no mundo. Agora, imagine você se realmente essa realidade virtual acontecer, porque eu creio que já está acontecendo, eu não sei em que nível a tecnologia vai chegar, mas o Zuckerberg está investindo muita grana, ele já tem mais de 10 mil funcionários trabalhando para isso, ele está investindo, dizem inclusive as más línguas, que não aguentam mais ele, porque ele chega na empresa, ele só fala do metaverso, ele está viciado no metaverso. É agora como se fosse o vício dele. Então, olha você agora. A criança, eu vou trazer a criança agora, já que a gente está falando de malefício, porque essa realidade vai ser para nossas crianças e futuros adultos, ok? Concorda? Então show. Eu tenho uma filhinha, uma de 10 e uma de 11. E existe algo que chama Roblox, eu não sei se você já escutou falar, mas o Roblox é uma realidade virtual, só que ela não tem o óculos, não tem nada disso, mas é, entre aspas, um metaversozinho ali, porque eles fazem casas, eles fazem prédios, eles fazem várias realidades ali virtuais. E as crianças, quando estão dentro de um jogo, elas viciam muito, elas não querem sair dali. Por que, gente, elas não querem sair? Porque o jogo trabalha com tudo que é química cerebral. Por exemplo, o jogo tem recompensa ou não tem? Tem, libera dopamina. O jogo tem desafio? Tem ou não tem? O jogo tem recompensa. O jogo tem recompensa, libera vários hormônios. Então, o cortisol, você fica conectado com aquilo. Dopamina, você fica ansioso, se vai dar certo, se você vai conseguir para outro estágio. Então, tudo isso faz com que você vicie. Tudo isso faz com que você queira permanecer naquele jogo. Agora, imagina agora você com óculos, em que aquele jogo, ele não é, mas somente um jogo, como na minha época, em que eu jogava ali, é, é, come-come, não sei qual é a sua época, mas eu jogava ali uns de guerrinha. Não, você vai estar dentro do jogo, gente. Isso é surreal. Imagine, a criança, ela não vai querer mais sair dali. E daí, qual o risco, Andresa, disso? Olha só, a dominação. Hoje, a mídia, ela manipula cada um de nós. Quando você está, por exemplo, no Facebook, existem dados, e existe, quando você está na internet, no Instagram, aquilo que você mais visualiza é o que eles vão remetendo exatamente de informações para que você possa comprar, para que você possa ver. Então, essa realidade virtual, ela vai aproximar-se muito mais de você. Então, o risco é tremendo quando usado em excesso para a ansiedade, para a depressão, inclusive para o suicídio. Andresa, suicídio, sim, óbvio. Porque o que é o suicídio? É você quando perde a esperança da vida. Você não tem mais um motivo para viver. Você não vê mais como sair daquela situação. Imagine você ficar o dia inteiro, ou grande parte do seu dia, cinco, seis, oito horas, dentro de uma realidade que não é a realidade que você vive. Quando você for para a sua realidade, você não vai gostar dela. Concorda ou discorda? Concorda. Por quê? Porque, imagine, você vai criar um avatar. Digamos que você é uma pessoa que está completamente insatisfeita com a sua vida, com a sua profissão, com o seu relacionamento. Aí você vai criar um avatar. E esse avatar, você pode querer estruturado de uma forma perfeita. Tipo assim, nossa, é o avatar dos meus sonhos. Era quem eu queria ser. E você vai colocar a ambiência das suas necessidades. Ah, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Você não vai querer vir para o mundo físico. Você cada vez mais vai ficar viciado naquela realidade virtual. E quando você vier para o mundo físico, você não vai conseguir ter congruência. O que é congruência? Congruência é aquilo que eu penso está conectado com aquilo que eu faço e com meus comportamentos e atitudes. A partir do momento que eu estou vendo por meus estímulos, lembra que a visão é o que tem mais estímulo, que manda mais conexão aqui para o cérebro, para tudo? Então, o que você vai estar dizendo para o seu cérebro? Seu cérebro, ele não consegue distinguir o que é verdade e mentira. Tanto que isso é tão sério, gente, que a visualização... Hoje eu sou treinadora comportamental. Hoje eu sou uma pessoa que treina pessoas, eu tenho vários cursos, e uma das ferramentas que a gente usa para trazer uma mudança de comportamento, a pessoa comece a ter uma expectativa de um futuro bom, é pela visualização emotizada. Então, imagine o nosso... Por que, Andresa? A visualização? Porque a partir da visualização, o meu cérebro não sabe o que é verdade e mentira. Então, eu começo a visualizar. Nossa, eu estou feliz, eu estou satisfeita. Começo a visualizar os meus sonhos, porque também o que o cérebro não consegue conceber, você não consegue realizar no mundo físico. Então, é muito importante essa parte. Só que imagine você viver só dessa parte, ou grande parte do seu dia dessa parte. Então, isso é um risco tremendo para nossas crianças, para os nossos adolescentes. Por quê? Andresa, por que você está falando que é mais arriscado ainda para crianças e adolescentes? Porque eles ainda não fizeram, não formaram ainda totalmente a sua cognição. Eles ainda estão em formação. Então, hoje mesmo, gente, tem uma pesquisa, estudos, você deve saber, talvez sim, talvez não, mas que crianças e adolescentes, elas não conseguem mais fazer nada na internet se não for usando o filtro. E daí você percebe o quê? Um filtro é legal? É legal, eu uso o filtro. Mas, quando você deixa de postar qualquer coisa porque não tem o filtro, isso já significa que você não está aceitando a sua identidade. Eu trabalho identidade. No meu livro, Tô Nem Aí, o que fala sobre mim não é problema meu, eu trabalho como dizer não, sobre a sua identidade, assumir quem você é. E o metaverso, quando você entra nessa realidade de avatar, você vai fazer o quê? Você vai construir um avatar e você, cada mês mais, vai distanciando da sua realidade, que é a realidade física. E você vai entrando dentro de uma realidade virtual. E isso é perigosíssimo. Por quê? Porque vai causar pessoas que vão, cada vez mais, não ter autoestima, amor próprio. Porque, quando se olharem no espelho, não vai ter congruência daquilo que construíram no mundo virtual e porque o nosso cérebro não sabe distinguir, gente. Uma coisa é a nossa consciência. Outra coisa é os estímulos que você manda para essa caixinha aqui, tão preciosa e maravilhosa. Então, o que eu quero dizer para você hoje, que está assistindo essa palestra, que talvez está tendo contato com o metaverso pelas primeiras vezes e ainda se sente super confuso, porque uma hora você escuta que metaverso é com trabalho, outra hora você escuta que compra lote, outra hora você escuta que vai para o show, outra hora você escuta que tem as criptomoedas e você diz assim, meu Deus, eu não consigo entender, me explica de um jeito simples. Estou te explicando. Imagina que metaverso é exatamente uma realidade virtual em 3D, onde você vai usar de equipamentos que vão favorecer uma realidade virtual aumentada. O que significa realidade virtual aumentada? Aproximou da tua realidade física. É simples assim. E como que eu faço isso? é por meio dos equipamentos que eles vão criar. Os óculos e outros tantos que ele vai, se eu quero fazer isso, eu quero dar o estímulo do sexo, não vai ser só o clínio, vai ter que ter outras coisas. Eu quero fazer, por exemplo, a pessoa está em uma mesa de reunião, eu quero sentir que eu fui tocada. Então, vai ter que ter outras realidades. E por que é tão difícil você entender? Porque não existe o trem ainda, por completo. Não está madura a ideia. A ideia, o Mark Zuckerberg, ele está cada vez mais trazendo cientistas, trazendo funcionários, trazendo programadores para tornar essa realidade, que é completamente... Ah, Andressa, quando que surgiu isso? Foi agora, gente? Tem um livro já, nevasta, que é de 1992. Imagine, já se falava. Se você for, por exemplo, no Netflix, porque não tem minha locadora, você vai ver vários filmes que já trabalham essa realidade virtual. Você vai ver o Matrix, por exemplo. Então, o ser humano, ele já tem esse chamado por uma realidade que é uma realidade muito além da que nós vivemos. E isso tem os seus pontos positivos, como tudo na vida, mas o que me preocupa não é nem de verdade ponto positivo nem ponto negativo, é o equilíbrio. Porque tudo, gente, na vida tem ponto positivo e negativo. Inclusive, o maior desastre que pode acontecer diante de você é uma circunstância que você pode tirar aprendizado, você pode evoluir ou você pode exatamente se entorpecer. Nos meus livros, Todo Santo Dia que chegou a ser o Mar Vendido do Brasil, ficou quatro meses na Lift e o Tony aí que eu estou lançando agora, você vai compreender lá dentro que aquilo que me acontece do lado de fora não tem um condão, não tem a possibilidade de me trazer a queda desde que eu dê um significado positivo para aquilo. Ou seja, não são as coisas que me acontecem, é como eu interpreto aquilo que me acontece. Então, o metaverso pode trazer dinheiro? Pode. O metaverso pode trazer network? poderosíssimos. O metaverso pode trazer riso, entretenimento? Pode. Olha que top. Eu não teria como ir, por exemplo, lá no Ciclo de Solé e eu vou. Tipo, eu estou aqui no Brasil, não tenho o meu jatinho, eu vou. Eu vou para Paris, eu vou para onde for. Então, você vai ter... Não, fora isso, cara, imagina você, seu filhinho ali nunca foi na Disney, aí você, para o meio do metaverso, vai botar o óclinho, o filhinho vai lá, todos os... A montanha russa, vai brincar, e ó, top, hoje a gente vai tirar um dia, porque vai ser caro o trem também. Não pense que vai ser negócio barato, não. Por isso que a grande massa, eu acredito que não vai ser tão rápido o metaverso chegar. O metaverso está chegando aonde? nas classes mais altas, comprando esses lotes, fazendo o blockchain, fazendo a parte toda da criptomoeda. Então, está chegando em outra classe, só que é que nem um computador. Quando ele chegou, era caríssimo, era aquele, tipo, computador gigante, e daí foi diminuindo até ser esse trenzinho aqui, que é o celular. Então, vai ser a mesma coisa, gente, vai ser a mesma história. Vai chegar para uma classe mais abastada e depois vai chegando em todos nós. Mas tem benefícios? Tem. Olha aí, eu estou te falando vários. Tipo, imagina que surreal você dizer assim, ei, eu para a minha filhinha, nossa, minha filhinha fica delirando. Lizzie, Laís, hoje mamãe e papai, a gente vai para a Disney. Como, mamãe? Oh, aqui, a mamãe comprou o aclinho e tal. A gente vai tudo ficar aqui e a gente vai sentir que é real. Você vai ter aquele coraçãozinho apertado, a gente vai, está todo mundo junto. Então, isso é muito interessante. Mas quais são os perigos? Os perigos é o excesso. O perigo é você fugir da sua realidade humana. O perigo é você se deprimir. Porque, olha só, gente, a gente se deprime no mundo físico. Imagina você saindo desse mundo e fugindo completamente para o mundo virtual. Então, você vai aumentar seu nível de ansiedade, de depressão. Você vai se esconder mais. Por quê? Porque o teu cérebro está recebendo estímulo que você é o avatar X. Quando você volta para o planeta Terra, o teu avatar é o verdadeiro, o Y. Você não vai se identificar com aquele avatar. E você vai começar a ter crises de ansiedade, você vai começar a ter estresse. Andressa, como é que faz para não acontecer isso? Você vai ter que usar para aquilo que é bom. Use para um teatro, use para um show, use para comprar um lote, investir e conhecer pessoas, se conectar com pessoas. Use para o seu ambiente de trabalho, você ter uma liderança mais assertiva. Use para aproximar-se de pessoas que você ama. Às vezes, você tem um filho que está estudando nos Estados Unidos. Eu tenho meu professor de tênis que os dois filhos dele estão lá, porque são um dos melhores jogadores de tênis do Brasil e foram, ganharam bolsa tudo. Aí, o que aconteceu? Se o pai dele foi agora para lá, viajou, deixou a gente de mão agora sem jogar tênis essa semana. Mas, olha só, se tem essa realidade virtual, ele vai ter uma maior aproximação com os filhos dele. Então, isso tudo é legal, gente. Agora, o excesso não é. E o que me preocupa no excesso? É porque é gostoso. É bom. Você que está aí me ouvindo sabe o quanto é bom o joguinho. Por que as pessoas que jogam ganham tanto dinheiro? Os criadores de jogos. Porque aquele trem vicia. É muito gostoso. você começa a ter benefícios, você começa a ter desafios, você começa a ter recompensa. Então, assim, é quase que impossível, de verdade, não viciar principalmente um jovem. O adulto, ele já compreende mais, ele tem esse discernimento que eu estou te falando, mas o jovem, se não tiver controle dos pais, se os pais não tiverem antenados, e as crianças, de jeito nenhum, gente. As crianças, só sobre a sua supervisão. porque, além disso tudo que eu estou te falando, existe um perigo muito grande que é a violação da sua privacidade. Hoje, com a internet, a gente vê essa violação de imagem, privacidade, intimidade. Imagine com o metaverso que você vai estar muito mais próximo e é como se fosse sua realidade física. Então, violação de privacidade, risco, por exemplo, de dados seus. Por quê? Porque a internet, como você sabe, ela tem a possibilidade de ir retendo alguns dados seus, algumas informações. Então, você, conforme você for estar entrando nessa realidade, você não pode colocar isso público, você tem que colocar isso privado. Então, é algo, gente, muito novo. Cada vez você vai ouvir mais falar sobre metaverso, vai acabar com muitas profissões, isso é ruim ou bom. Gente, é natural. A Kodak mesmo acabou e está tudo certo. Por quê? Porque isso é a evolução do mundo. Então, as pessoas hoje que percebam que a sua profissão não vai estar alinhada com o metaverso, você vai ter que começar a fazer, paulativamente, readaptações. Então, você tem que ver o seu tipo de negócio, você tem que ver o teu tipo de segmento e estudar. Porque ninguém sabe, na real, o que vai acontecer. Por exemplo, quando eu falo que vai ter um impacto na tua saúde mental, a gente sabe, porque a internet hoje já traz esse impacto na tua saúde mental. Só que daí, eu te dizer, até que ponto vai ser esse impacto, eu não consigo saber. E nenhum estudioso. Por quê? Porque não aconteceu ainda. É algo novo. Mas que vai ter, se tiver excesso, isso é óbvio. E o perigo todo, gente, que eu vejo de verdade, é a dominância. Você imagine, isso tudo dando certo, o Mark Zuckerberg, ele consegue fazer isso tudo. Começa a faturar esses trilhões e trilhões e trilhões. Começa a ter dados de todo mundo, informação de todo mundo, manipular todo mundo, porque a partir do momento que você põe o oclinho ali, é aquilo lá, o teu cérebro não consegue te xingir. Eu posso te manipular. Eu posso fazer você comprar coisas, fazer coisas. Então, isso é muito sério. Então, você que está me ouvindo, precisa entender que a tecnologia, ela é uma ferramenta poderosíssima. Mas, quem usa, é que precisa saber usar. É a mesma coisa de uma faca. A faca, ela pode servir para eu fazer um lindo jantar para o meu marido, como pode servir para você, infelizmente, no momento de raiva, de transtorno, quantas pessoas a gente já viu, casal, matar marido, mulher, pega traína, essa coisa toda que infelizmente existe. Mas é o mesmo instrumento, é uma faca. pode salvar uma vida, ali o bisturi, mas pode matar uma vida. Então, o que eu quero te dizer é que não é em si o metaverso, é a forma que vai ser usado o metaverso. A forma que vai ser passado para nós. Como que isso vai estar manipulando cada um de nós. Como que isso pode interferir na nossa educação, na nossa vida, na nossa felicidade, nos nossos dias. quanto que trazer uma realidade completamente virtual, sem excesso, como que vai fazer você conduzir a sua realidade humana. Porque você pode entrar tanto nessa realidade virtual a chegar ao ponto de você não mais conceber a sua realidade humana. Agora, olha o benefício. Se você usar com controle, você consegue trazer estímulos cerebrais, novas sinapses neurais absurdas. porque hoje se com a visualização eu consigo no meu treinamento fazer transformações da mente, desbloqueio do medo, ansiedade. Por exemplo, eu tenho um treinamento que se chama DMDD. A gente fala, porque como é que eu mudo? Vamos dizer que você tem muito medo. Medo de perder alguém, medo de perder uma coisa, você procrastina, você tem ansiedade e daí é um bloqueio que está aí dentro de você, um bloqueio emocional. E daí eu vou fazer um desbloqueio contigo e como é que você desbloqueia? Ou você desbloqueia por forte impacto emocional ou você vai desbloqueando a partir do momento que você vai trazendo repetição para a pessoa do que é o certo, trazendo novas crenças possibilitadoras para ela? Muito bem. A partir disso, digamos que eu tenho agora não só a tua visualização por meio da minha imaginação, porque quando eu faço a visualização eu digo feche os olhos, respira profundamente, imagina que você está pedindo e pororó e eu vou levando você para esse lugar. Agora imagine você indo para esse lugar na real com óculos, olha que poder. Você vai que teve problemas, traumas da infância, abuso sexual, que foi abandonado, foi rejeitado, que tem várias dificuldades de dizer não. Imagina eu criando ferramentas para você no metaverso, fazendo você voltar naquela cena. Às vezes você foi abusado fazendo você voltar em uma cena que você ressignifica. Ali para o teu cérebro você coloca que não foi abusado, você dá outro significado. ou uma cena que você se sentiu humilhado e daí a gente volta naquela cena, mas a gente coloca você recebendo um aplauso ou fazendo você rever aquela cena de um jeito diferente e daí o teu cérebro vai ressignificando, vai trazendo um outro significado. Então assim, dá para criar dinâmicas surreais. Assim, a imaginação é ilimitada, ok? É ilimitado o que você pode criar. Isso tudo é muito legal, mais o excesso que me preocupa. Isso já existe, Andresa? Não, de forma madura não existe, porque tudo é muito novo. Por isso que a gente está trazendo essas inúmeras palestras para te ajudar, para te alertar, para te dar insight, para fazer com que você na tua profissão possa verificar qual o impacto. E o que eu quero que você saia dessa palestra? Vamos lá. Olha só, não é uma simples palestra, não é tipo um momento legal que a gente passou junto, não adianta. Você tem que pegar seu papel e caneta e você perguntar que profissão eu estou. Vamos lá, vamos começar. Que profissão eu estou? Quais são os impactos que nessa profissão pode causar? O que eu já posso fazer hoje para já estar me adequando às novas realidades virtuais? Como que eu desejo me portar diante disso tudo? O que eu não sei que eu preciso saber? porque é uma oportunidade inclusive de investimento financeiro. Está começando. Então, hoje você vai comprar o lote por X, mas daqui a pouco que o negócio estiver lá, vamos dar um exemplo do Brad Pitt? Brad Pitt e tal, todo mundo morando naquele condomínio, minha filha, o que era, sei lá, 100 mil dólares, 200, já vai virar 10 vezes mais. Então, assim, existe a oportunidade de ganhar bufunfa? Tem. Existe a oportunidade de crescimento? Tem. mas você só vai conseguir ter essas oportunidades se você fizer o que você está fazendo agora. Assistindo essas palestras, vendo com cada experte aonde estão as oportunidades, é você pesquisando, lendo, porque a partir daí você vai verificar quais são as bênçãos. Mas para que eu entenda as bênçãos, eu preciso também compreender que existem maldições. Existe uma historinha, não sei se você já ouviu, do lobo, né? O lobo é assim, o lobinho chega no ouvindinho da pessoa e começa a falar um monte de coisa ruim, 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 ruim. E daí vem o anjinho, começa a falar um monte de coisa boa, 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 boa. Quem que você acha que o ser humano vai escutar? O bom ou o ruim? O quê? O quê? O quê? Então, ele vai agir diante do ruim ou do bom, diante daquilo que ele mais alimentar. Os dois estão falando no pé do ouvido dele, mas aquilo que ele alimenta, aquilo que ele nutre é o que vai mais influenciar nas atitudes, nos pensamentos e nos comportamentos dele. A mesma coisa o metaverso. Pode ser uma maldição, pode ser uma bênção. Depende do que eu vou me nutrir. Depende do que eu vou querer internalizar para dentro de mim. E eu que tenho filho, eu que tenho filha, preciso monitorar, preciso perceber, preciso entender o que os meus filhos estão vendo. Hoje, nem tanto no metaverso porque ainda não há de forma madura, tá tímido ainda, mas na internet, nos meios sociais, se seu filho está em Instagram, se seu filho está em qualquer Facebook, você precisa entrar lá, você precisa ter o monitoramento do que ele escreve, se tem o WhatsApp, quais são os amiguinhos, por quê? Porque o nível, gente, de possibilidade de pedofilia, por exemplo, no metaverso, aumenta muito. O nível de abuso pode aumentar muito. E por quê? Porque passa a ser muito real. Passa a ser algo que você sente como se estivesse vivendo. Então, o monitoramento vai precisar existir. Tem várias pessoas que falam, inclusive, de perigos como vazamento de dados, de informações. Por isso que eu digo, é uma realidade muito bacana, é algo totalmente disruptivo, que pode fazer você ficar exatamente um milionário da noite para o dia, pode acontecer? Óbvio que sim. Você viu, antigamente, gente, na época do meu pai, eles diziam assim, você tem que fazer medicina, engenharia ou direito. São as profissões que dão dinheiro. E daí você passava a vida inteira, a vida inteira, estudando, 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 fazia e tal, e ganhava seu salarinho ali e tal, e talvez nunca fosse milionário, fosse milionário lá para os 50, 55 anos. Agora, com o empreendedorismo, agora com a internet, gente, no meu condomínio, mora um menino lá, aquele, o top daqueles joguinhos, acho que é, não vou lembrar o nome, é Fire, se vocês lembrarem, é Fire. Isso, Free Fire, isso, a galerinha aqui sabe tudo, gente, que está aqui na plateia. Então, o que acontece? Ele é o número um, ele ganha mais de um milhão por mês, sustenta os pais todos. Então, o que isso significa? Significa que hoje, uma pessoa com 16, 17, 18 anos, tem possibilidade de ganhar muito, muito mais que o seu pai. E essa realidade do metaverso é uma realidade nova. Então, se você surfa a onda, você tem condições de ter muita lucratividade. Agora, afirmo, digo e repito para você prestar muita atenção. se informe, assista a todas as palestras que estão aqui. Vão ter mais palestras, vão ter mais informações. Se compreenda na sua função, na sua profissão, como que isso pode impactar. E eu tenho certeza que essas palestras do Summit Exto de Empreendedorismo de 2022 pode ser o limiar entre o teu sucesso e o teu fracasso. Talvez você nunca tenha escutado falar desse termo. e a partir do momento que você escutou pela primeira vez, você está ouvindo a minha voz te alertando, você antene que aí pode estar a tua grande oportunidade. Como você lembra, Lobinho e Anjinho, vá para o Anjinho, veja as oportunidades, se especialize, entenda, compreenda, se antecipe, chegue antes das pessoas. dizem que os milagres, eles precisam muitas das vezes que você antecipe, ou seja, num comportamento, numa provocação. Agora eu vou falar um pouco de espiritualidade. Posso? Me permite? Então, ok. É minha especialidade. O primeiro milagre da Bíblia, como você sabe, mesmo que você não seja cristão, foi quando Jesus, ele transformou a água em vinho. Ok? Até aqui? Ok? Esse primeiro milagre aconteceu numa festa. Naquele tempo, o que que acontecia? Os casamentos, as festas de casamento, elas duravam vários dias. E quando acabava o vinho, era como se fosse uma desonra para aquela família, porque teria que acabar a festa. E Jesus foi convidado para aquela festa junto com sua mãe Maria. E Maria, quando viu que ia acontecer aquela desonra, ela chegou para o seu filho Jesus e falou assim, filho, acabou o vinho. e ele falou assim, o que tens comigo, mulher? Ele estava alegre, feliz, ele estava querendo fazer alguma coisa? Não, ele não se sentia pronto. Ele fala ainda assim, eu não me sinto pronto ainda. E sabe o que que Maria fez? Ela foi lá, junto com os serviçais e disse, prepara os tonéis. Ou seja, o primeiro milagre da vida, da Bíblia, precisou ser provocado, foi provocado por uma mulher. Logo depois, ela fala assim, faça tudo que ele ordenar. Andressa, o que que você quer dizer com tudo isso? Eu quero dizer que você vai ter que ter iniciativa, você se quer viver um milagre, vai ter que provocar. Se você pegar novamente a palavra de Deus e você vê lá a parábola dos talentos, você vai ver que um recebeu um, outro recebeu dois, outro recebeu não sei quanto. O que recebeu um foi lá e enterrou. Você está recebendo vários talentos aqui por meio dessas palestras. O que que você vai fazer com elas? Você vai enterrar e esperar todo mundo estar surfando na onda? Ou você vai pegar todas as informações, ver o que serve para você e já compreender o que que você pode fazer que você ainda não fez para surfar a onda que ainda vai acontecer. Porque isso tudo, gente, é empreendedorismo, isso tudo é novo, isso tudo é disruptivo. Agora, pensa comigo, você acha que Zugenberg, ele ia contratar mais de 10 mil funcionários, está gastando bilhões se o trem não fosse surreal, pense junto comigo. Então, é algo que realmente vai ser muito lucrativo, muito surreal, mas para quem tiver informação e surfar a onda. Por isso que eu vou concluindo aqui com a palavra que é a seguinte, a verdade vos liberta e o medo te aprisiona. Você pode ser uma pessoa que nunca tem sucesso na vida e se você ainda não tem sucesso, eu vou te dizer que o que causa, conforme eu falo nos livros, no meu treinamento e nas minhas lives que eu faço de manhã lá no Andresa Carício Oficial, se você não me segue, vai lá, me segue, Andresa com Z, Carício Oficial no Instagram e no YouTube. Eu falo para você o seguinte, que o medo ele vai te colocar no insucesso. Por quê? Porque o medo quando em excesso o natural todos nós temos vai fazer com que você não arrisque, não ouse, tenha medo de perder algo. Enquanto que a verdade ela vos liberta, ela faz com que você ouse, ela faz com que você faça, ela faz com que você se informe. Então, o meu questionamento para você é o que você vai fazer a partir dessas informações que você vai adquirir aqui no Summit Exito? O que que isso pode trazer de transformação não só para a sua vida, mas para a vida dos seus filhos, se você é pai, para a vida da sua família, para a vida da sua esposa, do seu mulher, se você tem cônjuge, se você tem esposa, se você tem esposo. Porque você não pode sair daqui apenas, tão somente, querendo adquirir informações. Informações, mas depois das informações precisa haver atitude. Se você não tiver atitude, todo santo dia consistência, ficam como se fossem informações pairando no ar, ficam causando ainda mais ansiedade, mais estresse, dizendo, nossa, mas adquiri tanta informação e não serviu para nada? Não. Isso tudo vai depender de você. O próximo passo, quem dá é você. Eu falo que existem três seis do sucesso. Começar, continuar e concluir. Você começou a assistir essas palestras, você vai continuar, porque vai ter mais informações e você vai concluir. Concluir é o quê? É você dar os passos, é você compreender o que você pode fazer para surfar essa onda que vai ser muito grande. Combinado? Então, olha, fiquem atentos, porque vai ter mais um painel. Eu quero agradecer, você estava aqui junto comigo, a minha palestra, Andresa Carício, Metaverso, Benção e Maldição. Me acompanha nas mídias sociais, no YouTube, Andresa Carício Oficial, Instagram, com o mesmo nome, tem TikTok, tem tudo. Os livros vão muito te ajudar nessa parte emocional de sucesso e empreendedorismo. Combinado? Muito obrigada, gente. 20 minutos de abril. 20 minutos de abril. Me acompanha nosเонits. Vamos lá. Obrigado.